Os colombianos Nestor Rodrigues Sanches de 39 anos, o Toretto e Reiben Artunduaga Alves de 21 anos foram presos na quarta-feira passada com duas pistolas de uso restrito das forças armadas sendo calibre 7,65 com carregador e 11 munições intactas e outra 380 milímetros com 14 munições intactas além de um silenciador e um carregador de pistola 9 milímetros Foi iniciada uma abordagem, primeiramente de um prisma, estava com atitude suspeita foi quando foi encontrada a primeira arma de fogo, a 7,65 e posteriormente outras diligências encontraram uma outra pistola 380 A polícia investiga se os suspeitos fazem parte de uma quadrilha ligada às forças armadas revolucionárias da Colômbia, FARC que atuam na venda de armas na capital Nós estamos investigando essa situação, realmente foram presos com armas de uso restrito inclusive uma dessas armas tinha um silenciador mas a polícia civil agora vai dar continuidade às investigações para verificar realmente a procedência das armas, qual é a motivação deles estarem com essas armas e se eles têm alguma participação em outros crimes como homicídios, o tráfico de drogas Obrigado! 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 Obrigado!